E chegou a hora, vamos nessa porque a gente pode comprar o último portal aqui A gente vai conseguir, meus amigos, zerar o animes, o worlds em um tempo muito curto E lembrando, gente, vamos nessa 360k, eu tenho 430k, tô no level 130 e eu não consigo avançar mais isso Eu tô com 80k de frutas porque eu fiquei abrindo lá no meu dojo Algumas... Cadê, 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 cadê? Eu não voltei aqui agora, peraí, vamos voltar lá É, vamos matar aqui qualquer NPC Rapidex Vamos vir aqui, ó, vai, vem, 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 vem Pô, pou, pou, vamos nessa Aqui a gente acabou aqui, vamos voltar Eu fiquei abrindo, meus amigos, a gente ficou fazendo aberturas aqui de Shen Warps aqui A gente conseguiu pegar bastante dinheiro, a gente pegou agora mais até 6k Então vamos nessa, vamos abrir aqui pra ver se a gente consegue algo A gente não conseguiu nada, nada, nada É assim que tá meu deck Atualmente, tô com o Luffy Tô com o Bri Em quatro, tô com quatro extras Dele, 264 De dano, o Shanks Que é mítico, tô com o level 1 Dele, e é isso, vamos voltar lá Serve público mesmo, lembrando Tô fazendo free to play, hein Ou seja, não tô gastando nada Aqui de Robux, nem nada, meus amigos Vamos nessa, vamos comprar aqui Em 3, 2, 1 E tchiquim Comprado, meus amigos, comprados O level mínimo aqui É 110, né, então vamos vir aqui Dar uns golpezão Parece que a gente tá com o level máximo Já, a gente não consegue passar disso Ok, né, a gente pegou aqui já Uma coisa nova, aqui é o boss final Ok, né, ok Ok, 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 tem gente aqui já no boss final Obviamente, tá com Shanks e tals Beleza, esse aqui é o boss final Pera aí, deixa eu ver o level aqui, level é 130, parece que esse aqui é o boss final Mesmo, mesmo, vamos ver Aqui, esse aqui é 115 Esse aqui é o boss final Meus queridos amigos Esse aqui já é o boss final A gente já tá no level máximo E é isso, vamos continuar aqui A gente tá no level máximo Mano, level máximo Level, level máximo E vamos nessa Vamos chegar aqui Daqueles combinhos, né Vamos ver como é que a gente tá A gente tá até que bem Tá, a gente tá consideravelmente bem Vamos voltar lá pro dojo, ok Porque eu quero ver aqui Ah, dar umas aberturas, né A gente tá com o Sirt Ob Vamos vir aqui, né Obviamente Vamos daqui Um LED A gente pode vir aqui Ih, não pegamos nada Nada, nada Não pegamos nada Mas é isso Vamos seguir o farm aqui Agora eu tô em dúvida Quanto será que vai custar A próxima área Ou próximo portal aqui No anime Usward Porque eu tô bem em dúvida aqui Bem em dúvida mesmo É pra saber quanto que vai custar A próxima É, o próximo mundo Lembrando A gente já zerou o anime Artifacts A gente zerou agora o anime Usward Então a gente tá bem Tranquilão Aqui, meus amigos Opa, peraí Dá pra gente fazer um Sparkur doido aqui, hein Aqui a gente consegue fazer um Sparkur doido Peraí, peraí Nós vamos ter que usar Muito a trava de shift aqui Peraí Vamos chegar aqui Opa Beleza Ok Beleza Subimos aqui no telhado Opa, beleza Tá, ok Vamos ver o que tem pra cá Não tem nada, parece Não tem nada Peraí, peraí Peraí Eu tô vendo Onde será que vai ser o próximo portal Provavelmente vai ser ali, ó No próximo portal Só que não tem nada ainda A gente zerou basicamente Os animes World Então é isso A gente conseguiu zerar aqui Rápido, né A gente foi bem rápido aqui Pra zerar aqui É um anime que Um jogo de anime Que só tem um level 130 Como máximo Até o dia que eu tô postando Esse vídeo aqui Eu zerei rápido Eu zerei alguns dias aí Quem deu uns bons vídeos aí Se você não viu Os vídeos completos Tem uma playlist aí no canal Acesse aí Você vai curtir bastante Beleza Aí Beleza 125 aqui Ok, né A gente tá bem Bem, a gente tá bem A gente tá bem Vamos vir aqui e tal A gente precisa farmar fruta Obviamente, né Vamos ver quanto de fruta Eu estou ganhando Aqui Nesse local Aqui Incrível, né Beleza Eu tô ganhando Eu tô ganhando Quase 2k Tô ganhando cerca de 2k, né 2k É, 2k por aí Eu tô ganhando 2k É, cerca de 2k 2k e 200 Alguma coisa assim Bom, basicamente Isso A gente tem um boss final aqui Vamos ter que farmar muito Eu acho que eu vou ter que farmar também 1 milhão Porque a próxima área Eu acho que vai custar ali Por um preço bem caro até Se essa última área Foi 360k Eu vou tentar farmar 1 milhão aí Pra ter garantido aí Pelo menos, né É, farmar 1 milhão aí Pra ter garantido Se vir em 2 áreas Ainda vai ser melhor ainda Porque daí eu vou estar garantido Bastante até E a gente tem que farmar muito Pra gente começar a pegar os orbs Dessa área aqui também, né Meus amigos A gente tem que pegar Bastante orbs Dessa área aqui Deixar o deck Só dessa área Obviamente, né Por quê? Por quê, meus amigos? Porque a gente tem que chegar Na próxima área Já o quê? Regaçando, meus amigos Regaçando O problema da próxima área E como eu cheguei no level Máximo, né Eu cheguei no level Limite aqui no jogo Quando eu vir a próxima área Eu não vou poder ir direto No boss final O que eu fiz muito Porque eu deixava farmando De noite e tal Aí eu ia direto Pro boss final Então eu não vou poder Conseguir fazer isso Meus amigos Meus queridos amigos Então a gente vai ter que dar Uma boa farmada Quando vir a próxima dimensão, né Esse é o problema maior Tá, vamos vir aqui Vamos ver como é que a gente tá A gente tá até que bem A gente tá conseguindo Tirar bastante vida aqui Vai chegar até um amigo Pra nos ajudar aqui Tem muita gente Oh não, ele foi embora Cara, que cara Mas que cara incrível esse, hein Ah não, agora ele chegou Pra ajudar a gente Bom, a gente vai ter que Farmar bastante aqui, né Farmar muito dinheiro Muito, muito, muito dinheiro O problema é se vir Mais de uma área Ou seja, eu vou ter que sair Farmando mesmo Só vou conseguir comprar uma área Então a gente tem que Seguir farmando A gente não pode Parar ainda, beleza A gente pegou bastantes Orbs aqui Então a gente tem que farmar Eu obviamente não vou Farmar mais no mesmo nível Que era, nossa Todo dia lá Toda hora Todo momento Não, agora eu posso Farmar um pouco mais confortável A gente pode Nossa, não, beleza Vamos fazer um pouquinho agora Um pouquinho agora Beleza Vamos ver o que a gente pegou aqui Opa, pegamos um épico Aquele não é mais forte, né Não dá pra equipar ele Vamos ter que manter ele aqui Provavelmente ele vai passar O Luffy em breve, né Ele vai passar o Luffy Obviamente O nosso Luffy level 3 Ele vai passar, obviamente Ele level 2 já vai passar E vai passar por muito ainda Por cima Tá, vamos vir aqui Ok, ok, ok Beleza Ok Vamos vir aqui A gente pegou um raro É, nada demais Meus amigos Nada demais Por enquanto A gente precisa de mais um épico Pra fechar um deck mais forte Mais compactado Vamos vir aqui Opa, acabou nossas frutas Meus amigos Acabou nossas frutas Será que se a gente vir aqui A gente vai conseguir alguma coisa? Será? Acho que não Acho que não A gente acabou nossas frutas muito E muita Calma aí Deixa eu vir aqui Pra ver o que acontece Beleza A gente vai precisar Voltar lá naquela área É isso Basicamente isso A gente já tá com um dinheiro bom Ok, beleza A gente já tá com um dinheiro bom Pra começar De novo Mas é isso A gente tem que fazer de novo O farm de fruta Os farms loucos lá WZ City Vamos voltar aqui A gente precisa farmar bastante fruta Só formar orbs Também não adianta A gente tem que fazer um farm louco de fruta Pra gente sair abrindo orbs Ou seja A gente tem que dividir o nosso tempo aí Que o nosso tempo né gente Que é curto aí É Nosso tempo precioso Nós precisamos Dividir bem Os tempos né Os tempos aí Porque vai ser importante Fazer isso Aí ok Vamos vir aqui Vamos pegando aqui bastante Ok, 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 ok Obviamente Acho que 1k Não vai ser o necessário A gente vai precisar De mais ou menos 2k Ali Ah não A gente tá com 10k Estamos com 10k Meus amigos Isso aqui já é necessário Pra abrir as orbs Sim Bora lá Já tá tudo nos trinks Tudo nos trinks Bora, 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 bora Fazendo a colheita aqui né Vamos lá Será que pegamos mais um raro? Será? Não Não pegamos né Não pegamos meus amigos Não, não, não conseguimos Pegar mais um épico No caso né Porque raro a gente já tem Raro a gente não precisa Vamos voltar aqui Pro farm louco Rápido Tem que ser rápido Mais 10k A gente precisa no mínimo No mínimo Mais uns 10k Beleza Pra ficar no mínimo Ali confortável Ok E eu percebi que parece Que não tem mais um limite De fruta Porque eu tava passando Até do limite Que foi estabelecido Por mim No último vídeo né Porque eu tinha um limite Não conseguia mais farmar fruta Do que aquilo Parece que eu não tenho Mais limite de fruta Não sei aí Se alguém puder explicar Obviamente a gente já tá full né Meus amigos A gente já está A gente já está grandão Aqui nesse jogo Ok, beleza Deu pra abrir alguns Só Só alguns Ok Vamos vir aqui Coleta, 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 coleta 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 Beleza Pegamos mais um O carro faz um É isso Beleza Não, não Não veio Não veio Não veio meus amigos Não veio Vai, vai, vai A gente só tem mais alguns Então fazer Obviamente Ali A colheita Né meus amigos Fazer a colheita Aqui Não vai ser tão difícil A gente só tem mais alguns Mais uns 10k Devem resolver aí Ou seja Eu falei mais 10k Mais 10k Mas a gente deve ter gastado Mais de 40k Por aí Vamos vir aqui Pra ver o que vai acontecer Será que vai sobrar? Sobrou só um pouco Não Deu certo Deu certo Vamos ver aqui Não pegamos nada de bom Pegamos sim Podemos já fazer aqui Nosso épico E a gente já pode vir aqui E equipar Vamos fazer um multidelete aqui Vamos tirar esse lufo Do nosso inventário E estamos bem forte até Estamos bem forte Até Bom Basicamente foi esse aí A gente conseguiu zerar o jogo Vamos manter o farm insano Então é isso Muito obrigado A gente assistiu até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui E tchau E tchau E tchau E tchau